O Natal chegou e trouxe o frio com ele. As igrejas de Monforte abriram as portas à música e aqueceram os corações das gentes do Conselho. Para o Presidente da Câmara Municipal, a iniciativa foi um sucesso. Antes de mais, muito boa noite. Obrigado por terem estado presentes nos concertos de Natal do município de Monforte. Surgei no contexto da quadra natalícia, do espírito natalício e em conjunto com as respectivas juntas de freguesia e as paróquias do Conselho, organizamos uns concertos de Natal que visam, sendo a música uma linguagem universal, visam aquecer os nossos corações neste espírito natalício e aproximar as pessoas. Há cinco anos esta parte que temos vindo a organizar tem sido com um grupo coral em cada uma das freguesias, portanto rodaram quatro grupos corais nos primeiros quatro anos e este ano decidimos fazer o convite à Sociedade Filarmónica Monfortense, através da sua orquestra ligeira, novas melodias e é sempre um momento especial. As pessoas saem do conforto do seu sofá numa noite fria e vêm comemorar connosco o Natal através da música, essa linguagem universal e tem resultado muito bem. Temos tido as igrejas cheias. A Cidade Filarmónica Monfortense A Cidade Filarmónica Monfortense A Cidade Filarmónica Monfortense A Cidade Filarmónica Monfortense A Cidade Filarmónica Monfortense